Rapaziada, beleza? Bora pra mais um videozão insano aqui no canal Mais um vídeo de PES 2021 Mobile, rapaziada E mano, desde já quero agradecer aí pelos 30 mil inscritos que a gente bateu ontem de ontem, tá? Então mano, muito obrigado de coração E rapaziada, vamos que vamos, né mano? Vamos que vamos aí Deixa o likezão aí, se inscreve também, tá? Mano, vamos bater mais metas aí, a gente conseguiu bater a meta aí Que era programada aí, né mano? Pra tentar bater até nesse ano, que era 30k E batemos com, mano, 15 dias antes do prazo, tá ligado? Então ó, tamo junto, é nóis, muito obrigado de coração a todos vocês Então ó, deixa o likezão aí, se inscreve no canal também E é nóis, mano E rapaziada, chegou aqui, né mano? É, os polk e tudo mais Certo? Os ícones, né mano? Chegou mais jogador aqui, que no caso é o Héctor Bellerin, né? E mano, tamo junto, é nóis Aqui ó, o ícone do Barça Onde tem essa fera aqui, né? Essa senhora, apelão demais esse Cruyff, cara Esse Cruyff, sabe esse apelão, hein rapaziada? Tem o Deco E o Kluivit Tá aí, mano Os jogadorzinhos que tem aqui, né? Então vamos lá então, rapaziada Aqui Tem uns polk, né mano? A gente tem CR7, Tony Kroos E vários outros aí Tá ligado, né? Aqui o Cruyff Deixa eu ver quem mais tem aqui 33 o nível que ele vai Aceleração do menino Mas beleza, rapaziada Beleza Então mano, vamos lá então Vamos tá abrindo esse post aqui, rapaziada Nossa, mano Deixa eu fazer bug, viado Nossa, cara Já era Já foi pra Itália, mano Eita, nóis, hein? Nem precisei de fazer bug Caraca De cara, mano Já tiramos ele Nossa, rapaziada Foi mal aí Deu um sono aqui Bateu um Mano, nem precisei de fazer bug Eu acho o jogo Já tá acostumado, né mano? Que eu faço os bugs aí E tiro os melhores Não, mas cara Nossa Tem que sacar Vai Deixa eu tirar o Cristiano Ronaldo De uma vez Pelo amor de Deus Foi tipo isso, né rapaziada Foi tipo isso E mano Tá aí Tiramos o CR7 de cara aqui Esse é o bug Faço vários bugs Pra Konami te respeitar Tá ligado? Tamo junto É nóis, mano Vamos lá então É Contrato esses empresários aqui, né? Mano O Hector Beleirinha aqui é top, velho Lateral direito aí, mano Se liga 80 e segue over E vai até o nível 30 Tá ligado? É a velocidade do garoto Topzera, né rapaziada? Vamos contratar ele aí então E bora que bora, mano Rapaziada, é muito importante Deixa que você me siga aí no Instagram Meu Instagram tem na descrição, beleza? Só abre a descrição lá e clicar no link aí do meu Instagram E me siga lá E outra coisa, mano Meu canal de Free Fire aí Primeiro comentário fixado, tá? Mano, tem um com 950 inscritos lá Dá uma força, rapaziada Tô, mano Tô tentando encaixar aí um bagulho mais fixo aí Pra mim conseguir postar uns 3 vídeos por semana Fechou? E assim, mano Eu vou aumentando a frequência de vídeo do canal Beleza? Então, mano É isso aí Tamo junto Vamos lá então, mano Mais um aqui no Gold Ball Pai galera Comenta aí o que vocês tiraram Beleza? E É isso aí Se não deixou o like no começo do vídeo Já deixa o likezão aí Tá? É nóis Vamos ver Opa Olha o bug aí Da bola preta no Gold Ball Eita, nóis, hein? Insano, cara Gorexa Insano, mano Cê é louco O Silver Ball é mais difícil, né? Fazer esse bug aqui Vamos lá Vamos ver Bola prata Que é mais complicado, né? Do Gold Ball ali Costuma vir, né? Gastar mais Vamos lá Eu rodei direto, né? Bola prata também Bola e tia prata É, rapaz Vamos tá upando ali Esse tal de Cristiano Ronaldo aí Tá upando ele, né, rapaziada? Deixa eu pegar só uns empresários Uns preparadores ali Por enquanto é só Tem quase nada aqui Mas dá pra dar uma ocupada nele Não, mano Não é o meu alívio, não Que que eu tô arrumado, meu parceiro Meu amigo Beleza Vamos lá Cadê ele? Depois de 42 Opa Já foi pra 98 de over, hein, mano Já foi pra 98, cara Pô, esse de 12 aqui Deixa ele ir até onde que Tá bom Opa, o Hector Ele é um nível Maior, né, mano Nível 30 Então Deixei separado De 100 mil Ele De Força, né Vamos dizer Será que vai chegar? Eu acho que vai ir, mano Ah, brincadeira Nossa, mano Metade do nível, cara Chegando em 94 Provavelmente, né, rapaziada Vamos ver os detalhes dele Vamos ver como é que ele ficou Eita Ó Isso dá Aceleração Resistência Ficou top, mano O menino Ficou top Isso aí, rapaziada O Cristiano Ronaldo aqui, mano Se eu não me engano Eu acho que ele pega 99, cara Mas Nós não temos mais preparadores, né, cara Peraí, rapaziada É, rapaziada Então é isso daí, mano Espero que vocês tenham gostado do videozão Beleza Deixa Mano Estrala o like aí Na moral mesmo Tamo junto é nóis E, ó, rapaziada Essa semana aí Amanhã, provavelmente Ou até mesmo no sábado Sei lá Vou ver Amanhã ou sábado, tá Vou tá fazendo aí um Uma live, né, mano Jogando MacDi A hora que vai chegar hoje à noite, né Aí eu vou tá fazendo um MacDi com vocês Livezera E, mano, tamo junto é nóis, tá E, rapaziada E, rapaziada Muitas coisas aí Que vai estar por vir aqui no canal E coisa top, mano Coisa muito top Então, vocês tem que tá ligado aí, beleza? Então, ó, tamo junto é nóis É isso aí Forte abraço Até o próximo vídeo E fui Fui E, rapaziada E, rapaziada